Olá amigos, Salles Armeiro fazendo uma modificação em relação ao retém do carregador de um Rift 7022 Rift 7022 Eu chamo de melhorias no funcionamento Já fiz o amaciamento do gatilho, já troquei a esfera pelo mergulhador E agora vou fazer o alongamento do retém Esse retém é responsável pela segurança do carregador Porém, muitas vezes ele fica em uma certa dificuldade para você conseguir tirar Então, puxei ele aqui, vou alongar ele Ó, que é um pedaço de aço, vou fazer uma solda agora E vou alongar ele, para que a gente possa ver o resultado Já fiz em alguns, uma quantidade, eu acho que talvez uns 10 aqui dentro do estado do Ceará Todas as pessoas quando recebem, elogiam o trabalho Vamos ver se isso aqui também dá certo, tá bom? Tirei as peças Aqui, e agora eu vou me preparar para fazer a solda Vou fazer a laminação da peça Para que possa na realidade a solda Uma melhor aderência Ó, agora eu vou fazer o aço também Vamos lá Ó, agora eu vou encerrar Ó, agora eu vou fazer o aço também Vamos lá. 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 Vamos lá.